Música Querida mamãe, como eu me sinto feliz por ser o dia das mães? Sabe por quê? É porque hoje eu posso declarar a você todo o amor que tenha no coração para te ofertar. Não sei as palavras mais bonitas, mas tenha o carinho maior do mundo, sempre pronto a te dar. Te amo, mãezinha, e quero que se sinta a mãe mais querida e mais amada do planeta. A segurança, o carinho e os cuidados que tens para comigo me dão a certeza de que não preciso ter medo de nada, pois nunca estarei só, você sempre estará do meu lado. Por isso quero te dar o abraço, mais gostoso e apertar os meus braços conseguirem. E dizer baixinho, mamãe, eu te amo e te desejo um lindo dia das mães. Parabéns, minha mãe. E aí E aí E aí E aí E aí